Gastronomia em alta Depois desse almoço delicioso, tem mais atração deliciosa. Agora vocês sabem que está um pouco difícil de viajar em virtude do euro e do dólar estar em alta. Mas para os apaixonados por França, principalmente por Paris, e que está com aquela sensação tipo preciso ir para Paris e não está a poder nesse momento, não é só questão de dinheiro, é questão de tempo também, né? Não é verdade? Pois é, aqui no bairro Campo Belo, na cidade de São Paulo, tem uma charmosa cafeteria, é De Fleur. De Fleur é uma cafeteria que surgiu no ano de 2008 e como vocês podem observar, lá nos remete fielmente aos tradicionais cafés de Paris. E eu vim aqui dar essa dica para vocês, para curtir um pouco, ouvir um som paris francês, degustar de um bom cappuccino, que é uma dica forte aqui do De Fleur, e como também comer esse bolo baba de moça, né? Pessoalmente, para as pessoas que gostam de nozes, olha só que coisa mais linda. Quem estiver próximo da berrine pode vir aqui no Campo Belo e degustar, e bater um papo, lembrando um pouco das belas e charmosas cafeterias de Paris. Bolo delicioso! Aliás, o ponto forte deles aqui é o Mil Folhas, é que hoje nós não temos para apresentar, eu cheguei no dia que não tinha mais, mas o Mil Folhas daqui é muito famoso. Bom, meu cafezinho, uma dica para vocês. C'est la vie, madame, messieurs, à bientôt!